Um homem de 40 anos foi preso após ameaçar de morte a companheira de 35 anos. Ele teria desacatado a polícia e ainda teria se... Gente, na dois comigo não põe mais de dar não. Eu fiquei assustado porque foi como destaque no plantão. Esse rapaz foi preso por violência doméstica. Ele teria se trancado dentro de casa com um bebê de um mês. Ele estaria supostamente armado e o caso foi na noite de ontem. Na dois comigo, na um tropa, Zona Leste, Filadélfia. Atenção você do Filadélfia. Ficou sabendo desse caso ontem? A PM relatou que o suspeito chegou na residência por volta das 5 horas da tarde e teria começado a fazer uso de bebida alcoólica. Mais tarde teriam começado as ameaças, os xingamentos, além de agressão. Ele teria desferido um tapa no rosto da mulher fazendo ameaças de morte. De acordo com a polícia militar, durante o atendimento da ocorrência, o suspeito passou a desacatar os policiais. E aí, a Sneil foi ficando nervoso. Ele teria se trancado no imóvel com o bebê e teria deixado a mãe do lado de fora. Ainda segundo a polícia, em busca pela casa, o suspeito fugiu pelos fundos. A criança foi resgatada com segurança e entregue à mãe. Estava dando uma de louco, então. Estava dando uma de macho, de valente com a mulher. Chega a polícia e usa uma criança ainda como escudo. Deixa de ser covarde, rapaz. Vira homem. Vira homem. Deixa de ser covarde, usar uma criança como escudo e depois fugiu. Bebê. Não tem problema beber, mas por que que bebe para se tornar uma pessoa violenta? Quer descontar os seus problemas? Vai bater a cabeça na parede que você ganha mais. Mas deixa a sua mulher e o seu filho em paz. O homem foi abordado em uma motocicleta. Momentos em que ele seguia sentido a Avenida Presidente Menceslau Brás. Ali na leste também. O homem foi abordado a PM. Fez uma busca pessoal e encontraram com ele um revólver calibre 32. Cinco munições intactas do mesmo calibre. Está aí. O suspeito foi preso. Nesse caso é cana. Se a arma não tem autorização para aporte de arma, é cana na seta. Foi o que aconteceu com ele.